10 euros só na foto A foto é uma olhada de biquínias, né? Deve pensar que cada olhada de biquínias eles cobram o quê? 2 euros, né? 5 euros depois, né? Eu tô tipo um gráfico de biquínias pra fazer uma coisinha Ah, mas aí tem que comprar o outro negócio, né? É, o outro é 23 Ah, mas eu vou citar 23 euros Vai ver 5, vai ver 5 Vai ver 5 Vai tirar lucro Eu saí na vida que era pra uma bebeira que mora no trabalho É, eu vou recadado Eu parei e tava Então, eu falei beleza Eu comecei a, não sei tomar mais água, eu posso falar Aí eu vou tacar a cabeça Aí eu vou tacar a cabeça, eu vou tacar a cabeça Mas eu nunca cheguei Aí eu vou pôr vindo ao Teixe Quando tem uma Rafa Ah Que bom Aqui tem um Coase Esse centro da rua Aqui tem um lugar onde a gente pegou uma rua que é minha casa Como é que a gente tava indo te probando Aqui tem até aquela pontinha pessoal Assim, você não vai botar de peda O parquinho naquela rua É Dênis Claire O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?